Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer o bolo de Kit Kat que fica muito gostoso e é muito fácil de fazer. A lista de todos os ingredientes usados vai estar lá no blog ninasecrets.com.br Eu também vou falar aqui pra vocês no vídeo. Então pra massa você vai precisar de 1 xícara de chá de leite morno 3 unidades de ovos 4 colheres de sopa de margarina 2 xícaras de chá de açúcar 1 xícara de chá de chocolate em pó 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento químico em pó Isso pra massa. Agora o que a gente vai fazer é simplesmente bater todos os ingredientes no liquidificador. Isso mesmo, pode usar o liquidificador se você tiver batedeira, tudo bem. Mas o liquidificador é bem simples, então eu comecei batendo os líquidos primeiro e depois fui adicionando os ingredientes em pó, aos poucos. Batia um pouquinho, mexia com a colher e batia mais um pouquinho porque esse liquidificador não é tão potente. Mas deu pra fazer e é bem rápido e bem simples. Agora eu vou despejar a massa na forno untada e vou colocar no forno baixo. Demorou mais ou menos uns 45 minutos pra massa ficar pronta. Agora, pra cobertura e recheio, você vai precisar de 2 latas de leite condensado, 2 latas de creme de leite, 6 colheres de sopa de achocolatado em pó, 1 colher de sopa de margarina e adicionais morangos, 13 barras de Kit Kat e M&M's. M&M's à vontade, quanto você quiser. E as barras de Kit Kat eu contei, deram 13 no meu bolo, mas compra um pouquinho a mais porque é melhor sobrar do que faltar. Eu vou fazer um brigadeiro normal, então, 2 latas de leite condensado. 6 colheres de sopa de achocolatado em pó. Aqui eu tô usando o chocolate do padre, mas você pode usar Nescau, o que você tiver em casa, mas eu acho que esse fica o melhor com o chocolate do padre. Então, 6 colheres de sopa e 1 colher de sopa de margarina, 1 colher bem cheia de margarina ou manteiga, o que você preferir. E eu vou misturar nessa vasilha de vidro, tem que ser uma vasilha bem grande pra não transbordar, e eu vou colocar no micro-ondas. Aqui no micro-ondas de casa, eu normalmente faço, eu coloco 8 a 10 minutos. Você tem que testar no seu micro-ondas, se o seu micro-ondas for muito potente, você coloca menos. Se não for muito potente, você coloca menos tempo, você tem que testar. Como a gente faz em casa, sempre no micro-ondas, a gente já sabe mais ou menos o tempo. Então, eu coloquei aqui 8 minutos, mas eu tive que colocar mais uns 2 minutos depois. Agora, com o brigadeiro pronto, a gente vai misturar bem e esperar esfriar um pouquinho pra depois adicionar mais coisas. Então, mexe bem e deixe esfriar por uns 10 minutos. E agora, a gente vai adicionar 2 latas de creme de leite, depois do brigadeiro já um pouco mais frio, e mistura bem. É só adicionar as 2 latas de creme de leite e misturar bem. As latas de creme de leite sem o soro. Agora, o que eu fiz, que eu esqueci de filmar, eu separei 1 terço dessa receita de recheio e de cobertura, e eu adicionei morangos, eu usei uma caixa de morango mais ou menos, morangos picadinhos, e eu adicionei no 1 terço dessa receita, pra fazer como o recheio. Eu preferi colocar morangos pra quebrar um pouco o doce, e ficou uma delícia com morangos. Agora que o bolo está pronto, levou mais ou menos uns 40 minutos no forno, no forno baixo, vamos tirar do forno e cortar o bolo no meio pra colocar o recheio. Então é só cortar, com cuidado. Minha vovó está cortando pra mim, porque, né, eu ia quebrar o bolo inteiro. E você pode escolher o que você quiser de recheio, não precisa nem ser esse que eu mostrei pra vocês. E agora eu vou colocar o recheio, colocar bastantão, do jeito que vocês preferirem, e vai escorrer bem na lateral, mas depois a gente limpa, não tem problema. Então, simples assim, só colocando o recheio. De cobertura eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu só coloquei aquele brigadeiro que a gente fez por cima e nas laterais, coloquei bem na lateral pra melecar bastante. E aí, grudando o Kit Kat, eu cortei todos os pedacinhos de Kit Kat, e eu estou colocando em volta do bolo. Só grudando na lateral, deixando de pezinho. Não é difícil, é só colocar. E aí, vai colocando do jeito que você achar que fica melhor. Eu só coloquei bem simples assim, e foram 13 barras de Kit Kat nesse bolo. E agora vou adicionar M&M's por cima, você pode colocar granulado, o que você preferir. Eu coloquei M&M's, que fica bem colorido e bem bonito. E aí, a gente amarrou esse bolo com uma fita pra segurar o Kit Kat no lugar, e deixou na geladeira por uns 15, 20 minutos. Então, o bolo ficou assim. Você pode colocar uma fita bem bonita, que fica bem legal. Eu coloquei alguns morangos em cima pra enfeitar. Espero muito que vocês tenham gostado, e até os próximos vídeos. E aí, a gente amarrou esse bolo com uma fita bem bonita.